E aí, Luiz, onde você está indo depois do aluno? Ah, indo ao cinema com alguns amigos. Então, por que não me invita, sombra? Claro, vamos lá! Você quer entender esse diálogo sem o auxílio das legendas? Nós podemos ensinar dois idiomas ao mesmo tempo e na mesma aula. Seria alguma coisa muito parecida com isso. O professor vai abandonar o português na primeira aula. Vamos a falar em espanhol contigo, pero vamos a te ensinar inglês. Por exemplo, se quer dizer como te chamas, basta dizer What's your name? Se quer dizer e perguntar-me onde trabalho, basta dizer Where do you work? Dessa forma, você aprende dois idiomas ao mesmo tempo e na mesma aula. Quer saber como funciona? Quer mais detalhes? Clique no link logo abaixo e venha para a FLA. Onde você aprende de verdade.